Continuar falando de emprego, mas agora sobre serviço público, porque servidores municipais de Prudente fizeram um protesto ontem em frente à prefeitura da cidade, viu? Eles ocuparam a rampa de acesso, levaram cartazes reivindicando melhores salários. Atualmente, os chamados Referência 1 ganham pouco mais de R$ 1.400 e passariam a receber cerca de R$ 1.900. Segundo o sindicato, eles são o menor salário da administração. E entre esse grupo estão cozinheiras, vigias de urnos, serviços gerais, auxiliares de telefonista e auxiliares de pedreiro. Em assembleia, os funcionários decidiram pelo estado de greve até um retorno da prefeitura. A gente foi atrás de uma resposta, de um posicionamento, e a prefeitura disse que sempre esteve aberta ao diálogo com os servidores. Mas ressaltou que o impacto previsto está na casa de R$ 6 milhões, o que demanda estudos de viabilidade. Essa análise, segundo a prefeitura, já está em andamento.